Evangelho, Oração, Santo e Salmo do dia 24 de julho Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Amém. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos. Oração do dia Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retomarem o bom caminho. Dai a todos os que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão, e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa do dia 24 de julho Santa Cristina Oração Sede para todos nós Ó Deus Altíssimo, exemplo de fidelidade e de espírito resoluto para que possamos imitar a vida de Santa Cristina, Que sofreu e morreu professando a fé católica, dai-nos, por sua intercessão, a graça que ousamos pedir, por Cristo Senhor nosso. Amém. Salmo número 77 Força e Sabedoria Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite, e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus, e me perturbei, queixava-me, e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados? Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite chamei a lembrança ao meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração, esqueceu-se Deus de ter misericórdia, ou encerrou-lhe as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras, e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário, quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que eu e fazes maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram, e tremeram, os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram água, os céus deram um som, as tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no céu, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo, como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 13, 1-9 Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galiléia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé, na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça a palavra da salvação. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.